legistas no ML do Estado. Esse assunto já está no nosso portal e quem tem informação é a Grazi Guimarães. Grazi, boa tarde. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral, pois é, a ausência de médicos legistas nos institutos médicos legais de todo o Estado tem sobrecarregado o trabalho desses profissionais e é claro que Balneário Camboriú tem sofrido com a ausência desses profissionais. Isso porque Balneário atende os municípios que vão de Barra Velha até Canelinha. O déficit de profissionais é de 51%, mas essa ausência não é pela falta de médicos legistas e sim porque os aprovados no último concurso que estava vigente até 2022 ainda não foram chamados. Uma das cidades mais afetadas aqui em Santa Catarina é Joinville e em nosso portal ndmais.com.br a gente traz os detalhes sobre essa situação. Acesse pelo site ou pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto com você no estúdio, Caleb. Agora a gente fala daquele caso que ganhou muita repercussão depois que o ex-companheiro invadiu de carro o salão de beleza da ex-mulher. Esse assunto também é destaque do ndmais e a Grazi tem os detalhes para a gente, né Grazi? Isso mesmo, Caleb. Amir Luiz segue detido por essa tentativa de feminicídio. Ele está preso desde a última semana quando entrou com um carro e destruiu completamente o salão de beleza da ex-companheira. A defesa do suspeito afirmou que entrou com o pedido de revogação dessa prisão preventiva. Caso isso seja negado, eles vão entrar com o pedido de habeas corpus. Em nota, a defesa de Amir também explicou que ele não tinha a intenção de matar a ex-companheira que estava no salão de beleza no momento que ele entrou com tudo com o carro, mas sim de destruir o salão, o que de fato acabou acontecendo. Todos os detalhes em nosso portal, ndmais.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela. Volto com você no estúdio. Muito obrigado. Grazi, a prerrogativa tem algumas especificações. Se ele solto pode atrapalhar as investigações. Tem clamor popular, esse caso teve. E outra questão, se ele oferece risco à vítima, deve permanecer preso, porque ela afirma que já foi agredida e outras situações também. Ela já foi vitimada por esse homem na cidade de Balneário Camboriú.